Se não fosse o Itaú Unibanco, essa sala de cinema não teria sido construída, ela foi construída graças à parceria, lá em 2006, que ele se juntou à ideia, não apenas se juntou à ideia da construção, viabilizou a construção, como a manutenção do cinema por muito tempo. Então, eu não gostaria também de ficar assumindo um ar de, como que eu posso dizer, de estar acusando nem de estar, enfim, um parceiro durante tanto tempo. Agora, de fato, a maneira como as coisas foram conduzidas nessa forma, porque eu acho que o Itaú, ele obviamente tem o direito de sair, se ele acha que está na hora de sair, mas a minha preocupação é a forma de sair, porque eu não sei, talvez algumas pessoas lá dentro não tenham entendido como esse prédio é importante para a cidade, como esse prédio, historicamente, ele está na encruzilhada cultural de Salvador. A gente está falando de Glauber, a gente está falando de Castro Alves, a gente está falando de Gregório de Matos, a gente está falando do Forte do Mar, e a gente está falando de uma coisa muito orgânica, muito viva, e no release que o Itaú colocou hoje, divulgou hoje, ele está falando de coisa, de um fetiche, ele está falando de uma moda, ele está falando como se o cinema fosse morrer, a cultura fosse, de alguma maneira, se transformar radicalmente. É mais uma morte anunciada do cinema, isso não é verdade, o cinema já parecia que ia morrer no tempo do videocassete, ele não morreu, foi decretada a morte na TV a cabo, ele não morreu, e o cinema vai continuar vivo, e o Centro Histórico de Salvador, ele continua pulsando. Então, é isso que a gente precisa entender, a gente sabe quem está aqui, talvez algumas pessoas não tenham entendido lá, e a repercussão que teve hoje, nacionalmente, do fechamento, foi muito forte, é muito intenso. Então, eu acho que merecia, na verdade, uma parceria que foi tão importante para o Centro Histórico, ele merecia ter sido construída de uma maneira mais cuidadosa, e não tão intempestivamente, como eu citei, não tão rapidamente, não tão abruptamente.